Tio Chico, boa noite. Tio Chico, tire uma dúvida minha, se o senhor puder. Primeiramente, sou o Felipe, sou motorista, aqui em São Paulo, e a dúvida minha é a seguinte, se está tão complicada a importação, tanto de peças de reposição, como peças para montagem das motos aqui no Brasil, por que não fabricar essas peças no Brasil? Fazer alguma parceria com a indústria brasileira, que é uma indústria que vem se mostrando hoje muito competente, já que muitas das peças paralelas já são fabricadas, por que não combinar com a indústria brasileira e começar a fabricar peças originais, genuínas? Não era mais viável? Não ficava mais financeiramente em conta? Não sei. Se o senhor puder responder, muito obrigado. Um beijo, seu lindo. Um beijo, Felipe. Meu amigo caminhoneiro. Felipe, um beijo também para você e para todos os caminhoneiros do Brasil, um beijo. Eu tenho um vídeo que eu vou lançar em breve aqui, fazendo um comentário sobre uma atitude de um caminhoneiro que salvou a vida de uma mulher na rodovia. Eu vou mostrar um vídeo em breve. Um beijo a você, caminhoneiro, que está sempre cuidando de nós, motociclistas, e a maioria que faz isso. Eu sei porque eu piloto, estou na rodovia, eu sempre vou viajar para ver meu filho e sempre fui protegido pelos caminhoneiros. Então um beijo, meu carinho, minha gratidão a vocês. É uma minoria que não se importa. A grande maioria, e alguns são motociclistas e sabem, sim, como é que está o motociclista lá naquela hora e vocês cuidam da gente, como sempre fizeram comigo. Felipão, um beijo para você e para todos os caminhoneiros do Brasil. Isso não acontece porque não temos indústria. Tio Chico, como assim tem indústria, mas fabrica peças? A questão é que não entenda somente aquela indústria que fabrica aquela peça. E tem muita indústria que fabrica peça em excelência. Eu já comprei peças que não são originais, mas o acabamento é melhor do que o original. Vou dar um exemplo de uma indústria. Eu vou fazer propaganda gratuita porque eu já comprei peça dessa indústria. A Scud. Scud faz peças excelentes. S-C-U-D. Scud. Excelentes, tá? Eu já comprei retrovisor, já comprei bocal de tanque, já comprei umas coisas da Scud. Cara, excelente. Melhor até do que a original. Temos sim, como você falou, temos indústria brasileira que produz peças. E produz com qualidade, tem capacitação. Mas nós não temos o suficiente pra isso. E essas indústrias, elas não têm maquinário pra poder produzir peças mais complexas. E as que têm maquinário, não têm o fomento a crédito pra poder crescer. Então quando a gente fala que, poxa, não temos indústria. É isso. Não é a questão de, pô, não tem indústria nenhuma. O Brasil não tem indústria. Não, tem indústria. Mas os nossos, os empresários, os industriários, os que têm essas indústrias, eles não têm linha de crédito. Eles não têm incentivo fiscal. O Estado, o governo, ele não dá esse incentivo pra poder importar maquinário porque o imposto é alto. Como é que o empresário, dono de uma indústria, vai importar um maquinário pagando imposto absurdo? Se o governo é, como diz o meu querido Vitor Durra, é um... Como é o nome, meu Deus? Que eu botei até na capa. Ai, meu Deus. Eu esqueci. É aquele monstro que é ávido por imposto. É um monstro, ávido por imposto. Eu esqueci o nome do... como ele chama lá. Que é baseado também num livro. Mas eu vou lembrar. O Estado, ele é ávido por imposto. Ele é voraz. Então, como que essa indústria, ela vai investir em maquinário? Como é que ela vai ter o fomento? É o Leviatã. Muito obrigado, meus amores. Maurício Marinho, Tiago Vieira, Leviatã. Inclusive, eu coloquei na capa. Pra quem percebeu a capa do vídeo que eu tô falando, do imposto, o Estado, ávido, ali é o Leviatã. Eu coloquei ali na capa. Presta atenção que vocês vão ver que ali é o Leviatã. É o que tá ávido por imposto. Voraz. Como é que essa indústria, ela vai crescer? Como é que ela vai transformar essas peças, construir, desenvolver essas peças? Como é que ela vai produzir peças mais complexas? Se ela não tem maquinário pra isso? Se ela não consegue importar maquinário? Uma tixi que a gente fabrica aqui. Não. Esse maquinário, ele vem de fora. O Estado, ele não permite a vinda desse maquinário porque bota imposto. O Estado, ele não tem linha de crédito porque não incentiva a indústria. Não tem nenhum tipo de programa de incentivo à indústria. Ah, mas o vice-presidente fez. Aquilo ali não é incentivo. Aquilo ali é protecionismo. Ou seja, ó, a indústria que tá aqui, que tá na parada aqui com a gente aqui. Beleza, vocês vão ter aí todo o incentivo. Mas pra gerar uma nova indústria ou fomentar o desenvolvimento aqui pra gente poder ter mais força? Não tem, não existe um programa pra incentivo da indústria e de importação de maquinário, investimento. Não tem. Conversa aí com o dono de empresa, quem tiver dono de indústria, pequena fábrica, ele não tem linha de crédito. Ele não consegue crescer. Então o que nós produzimos aqui é Thomas Hobbes. É isso aí, Maurício, muito obrigado. O Leviathan, né? Thomas Hobbes. E essa indústria, ela produz peças básicas, peças não complexas. Quando você tem que trocar um painel, quando você tem que fazer uma compra de uma bomba d'água, alguma coisa mais complexa, não fabrica aqui. Você tem que comprar na Ásia. Esse é o problema. Então nós não temos indústria. Quando a gente, aqui todo mundo, os especialistas, quando eles falam, o país está desindustrializado, não temos indústria, não levem ao pé da letra, não levem de forma literal. Nós temos indústria, nós temos metalúrgicas, nós temos, como você bem falou, Felipe, nós temos time capacitado, nós temos profissionais capacitados, o Brasil produziu por décadas aqui, nós tivemos indústria. Mas num processo de pouco mais de 20 anos, não só há 20 anos, há pouco mais de 20 anos, houve uma desindustrialização do país. No processo de mais de 20 anos. Olha que eu não estou nem culpando esse governo aí, que já está há quase 20, um pouco mais aí de 20 anos. Há 20 anos. Mas desde o governo anterior, que já vem sendo desindustrializado o país. E não há fomento para crédito, para abertura de novas indústrias, para trazer equipamento para a gente poder absorver e aprender a fazer. Nada disso. Então, quando a gente fala que não tem indústria, é isso. Então, nós não desenvolvemos peças complexas para carro, para motocicleta, principalmente para motocicleta. Eu digo que 80% dessas peças complexas, elas são importadas. Talvez até um percentual maior. Infelizmente, tá? Então, por isso que a gente fala. Não temos indústria. E não existe nenhum plano para mudar isso. Esse é o problema. A gente não vê luz. Ali na frente, ali no túnel, a gente não vê. A gente está num túnel escuro. Não tem nenhum tipo de perspectiva para mudar isso. Tico, amiguinho, você tá nervoso. Preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa teu só olhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma. Calma, calma. Preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho. Calma, calma. Preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Calma, calma. Preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Calma, calma. A calma sempre vence, deixei o medo correr. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar. Com moto ou sem moto, vamos celebrar. Calma, amiguinho. Calma, calma. Calma, preso, os preços das motos vão ficar na mesma. Calma, amiguinho. 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 Calma, amiguinho.